salve galera do youtube bem vindos ao canal johnny bala games bom galera sentindo falta de alguém se não galera não percebeu e o jogo tá sem volume beleza desativei aqui a música e goldskill sempre deixo desativado né mas no meu caso aqui eu desativei a música porque vamos fazer um ataque aqui para vocês entenderem a situação esse loco que estou julgando agora é um a 20s né deixa eu procurar aqui um comando bom para atacar vamos ver se aqui mesmo o jogo está sem sem áudio né está sem música sem música sem o som dos ataques sem nada vou colocar aqui todas as tropas beleza ó tá dando uma travadinha leve mas tá suave o lugar em aí pra você ver tá tranquilo ó tá dando para visualizar bacana beleza aí eu peguei uma estrela ali deixa eu ver aqui se dá para fechar o ataque eu não quero perder heróis né a capitã mago segurou bastante a habilidade ó eu e o ítico tá perdendo bastante vida ele já vou sinalizar deixa eu só tentar observar no fundo ele está tendo alguma explosão para o jogo não fechar né como eu tô sem sem música eu não consigo perceber está tendo aquela explosão é no final né depois você acaba o ataque ele está explodindo vou ativar aqui agora a música ó som dos jogos ativados beleza bora fazer um ataque aqui já com ó já na minha visão aqui antes de eu começar a dar aquele já percebi que já deu uma uma bugada agora deixa eu procurar aqui um outro comando bom para atacar beleza com a música ativada esse aqui é até fácil vamos colocar todas as tropas ó e aí para tu ver e aí e aqui já tá travando agora a gold skill tá desativado beleza aqui eu tô fazendo um ataque com som do jogo ó então aqui mano para mim diminuir aqui o a travação né eu tenho que jogar com o volume desativado mas realmente jogar com o volume desativado é bem estranho né se jogar sem volume do jogo se eu ficar alguns minutos aqui sem falar nada praticamente você não fica ouvindo aqui o barulho da rua ali que eu tô no meu serviço né vai ter o barulho da rua de carro passando e o barulho ventilador que eu tô perto mas quando é quando eu estivesse em outro celular né senhor j7 duo vou ter que gravar com esse aqui eu vou ter que tentar fazer isso mesmo jogar sem música e aí vocês vão ouvir minha voz minha linda voz até o final do vídeo e para você ver sem áudio realmente está bem melhor para jogar dá para colocar todas as trocas aqui e administrar o ataque ó tranquilo mesmo assim se se travar é pouca coisa né eu comecei em cima desse comando aqui mano nem sei se eu vou conseguir pegar os mil pontos aqui em poderia ter pegado 700 né vindo de hoje grande aqui só que eu não tenho o intônio do tônio tônio eu tentei o ataque nem agora vamos ver se eu consigo uma boa pontuação fazer o possível que para os meus heróis não morrer né porque o a fera da liga não tem como né vai chegar uma hora aqui que ela vai morrer é quase impossível a gente deixe ela viu até o final a gente até morreu mas é as tropas os heróis ainda para tentar deixar eles vivos aí até o finalzinho beleza deixa eu ver que é um negócio aqui a segurar dando vida com a habilidade do zeus beleza habilidade do zeus da vida para todo mundo e o íntimo é o íntimo também da vida para todo mundo então tem que observar onde é que ele tá deixa eu ver tá no tumulto lá o íntimo sempre no tumulto não tem jeito é estou infernal ali dando dando em cima dele se vai dar conta não viu tá segurando tá segurando bacana né cadê o tony 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 tá ali esmagando o magneto o magneto já foi agora tem que matar esse doutor estranho para nós aqui né e ele atrás do doutor estranho ele matando o doutor estranho já facilita bastante o ataque o doutor estranho fica fazendo os heróis desaparecerem se ele fizer o meu tom meu íntimo sumir eu perco um pouco de de vida né aí já até morreu eu beleza acho que dá para esmagar aqui em faltando um minuto para terminar o ataque será que dá para nós fechar vamos ver se dá para fechar espero que sim se não der para fechar tem que pegar ao menos mais de 700 pontos né porque um vermelho dá 700 pontos eu pegando mais de 700 pontos o ataque já valeu a pena bora 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 aí ó colocar aqui o íntimo para para dar a vida aí conseguiu chegar lá perto do comando né ele desceu bastante ali ruim tem o que só que tem tem duas metralhadores né então vai aparecer dois condos do Hulk ali esses condos do Hulk aqui eles estão tão chato tá chatinho de morrer para você ver tá com bastante vida ó é porque o Hulk aqui tá forte né mata-se tá suave tá acabando ali ó tá acabando o tempo já mas eu acho que deu para pegar mais 700 pontos tranquilo pelo que tá ali ó tá faltando ali eu acho que eu peguei uns uns 800 pontos um aqui deu para pegar quer ver vamos ver vamos ver ó 828 top demais bem assim meio do que eu esperava né agora pega dois vermelhos aqui mais 700 pontos beleza se pá nozinha essa guerra aqui é suave acho que aqui que você vai ser um ataque tranquilo ó vai abrir uns heróis aqui suave suave aí tem o o Zeus ali né esperar o Zeus morrer para me colocar o o meu minha 9 caldas aqui né até mesmo para não tomar aqui eu vou colocar ela aqui atrás dessa da arena ali né da casa da arena aí a casa da arena demora a ser destruída ela vai ficar viva bastante tempo e se bem que nem adiantou ela já até morreu nem sei como que ela recebeu o dano ali infelizmente mas já tá aqui que é tranquilo aqui 700 pontos garantidos e deixar finalizar aqui o Tony Tony tá ali tá perdendo tempo né com com o Hulk ele já podia ter finalizado muito tempo em boa finalizou para nós com a ajuda das arqueiras aqui ó depois mano aquele esquema lá que eu fiz lá no natal selic que aumenta lá os atributos da dos mercenários né que eu mostrei eu vou ter que fazer depois para aumentar essas arqueirinhas aqui ó que essas arqueirinhas aqui ajuda demais e depois eu vou colocar vou tentar colocar o delas no máximo né colocando ali é desse mago aqui ó desse mago da arqueirinha e do do phantom aqui ó que anda junto com o magneto e já fica top viu mas ali é trabalhoso depois demora para a gente que que é frio no jogo não tem condição de sair comprar nas coisas é um pouco demorado mas vai juntando deixe o baú de 5 milhões acumular ou você pode ir melhorando os muros né os muros as outras construções aí eu ultimamente nem tô colocando construção para nenhum construtor para trabalhar não meu construtor tá parado tô com seis construtor parado ali é mas num ponto do momento eu tô tranquilo quanto a isso eu vou juntar os baú para mim aumentar o nível da das tropas né do dessas arqueiras aqui agora tentar finalizar o phantom e colocar no máximo e depois colocar o das tropas né finalizar esse ataque aqui também aqui também vai ser suave e aí ó se eu tiver julgando com áudio mano ele tá travando demais hein infelizmente sem um áudio tá até bacana de julgar né o problema é ficar falando o vídeo todo né né aí que é que é tenso e aí eu vou ver aqui já já finalizei tranquilo a tem que colocar que eu não perturbar esqueci acho que começar a gravar tem que colocar o celular no modo não perturbar né para não ficar aparecendo mensagens aqui mas é que eu já tô finalizando suave aí ó beleza fechei aqui os três ataques mostrando e mostrei aqui para vocês que para mim fazer ataque eu tenho que deixar o jogo sem volume né nesse celular aqui que o seu coelho a 20s ali galera o negócio é o seguinte passando uma última dica vou passar nesse vídeo aqui não sei se tem alguém assistindo até agora tá é mais para novos jogadores vou passar a dica aqui depois quando eu começar a jogar outro vídeo eu vou passar essa dica de novo é muita gente aí tem dúvida de como aumentar aqui ó desbloquear o era o estrange né mano tem vários vídeos aqui no meu canal falando aí como que desbloqueia o era o estrange né o ranking um ranking dois e tal também tá bem fácil o jogo aqui já já dá dica para gente de como que a gente desbloqueia o era estrange aqui ó nesse aqui mesmo que eu disse que dá para mim fazer a é para desbloquear o era estrange vamos ó que enrolação você tem que vir aqui no a oito skin né no divino a wiki ó é o primeiro nível do era estrange aqui no gemini tá então você tem que fazer o era estrange até o gemini para você tem que fazer o divino a wiki até o gemini ter gêmeos para desbloquear o era o estrange deixa eu ver se eu tenho algum aqui que eu já ao menos cheguei lá mas não desbloqueei não coloquei ainda não aumentei ranking né e aqui é esse aqui esse aqui até daria para fazer mas eu já passei ele um nível então atrapalha um pouco aqui é o rei macaco aqui ó e macaco não tá com com ranking um antivar beleza então aqui a gente vem aqui no a oito skin tá aí ó é divino a wiki primeiro ranking do do era o estrange é esse aqui ó a gente tem que desbloquear esse beleza desbloquear aqui é só você voltar lá que você já vai poder aumentar o ranking 1 tá vendo aí né então beleza aqui é o ranking 1 tá é o rank 2 beleza você tem que fazer divino a wiki até libra tá libra é aqui ó só você seguir aqui ó gemini é câncer léo vírgula e libra o segundo ranking até aqui ó tá do divino a wiki e o terceiro ranking do era estranho está terceiro ranking é até aquários então é só você voltar aqui seguir ó aqui é libra tá escorpio sagitário capricórnio e aquários então é até aqui o ranking 3 vocês bloqueia aqui lembrando ranking 1 ranking 2 ranking 3 do era o grande grande beleza passando essa informação aqui no próximo vídeo que eu vou começar a gravar vou explicar isso de novo porque tem gente que não assiste os vídeos até o final né aí a gente tem que ir lá várias vezes para explicar aí para galera beleza bom é eu peço a você para deixar o seu like no vídeo se você não vai inscrito no canal se inscreva no mais é isso aí galera fiquem com deus até o próximo vídeo e valeu